Olá, maravilindas! Meninas, vídeo novo no Cola. Trouxe um super conteúdo pra você, ó, ver o que você tá fazendo de errado, que a tua agenda não tá lotada. Nesse vídeo eu vou tirar as suas dúvidas de como ter a agenda lotada o mês inteiro, tá bom? Já queria falar pra vocês que esse vídeo também foi um pedido do Bank, pra você realmente tirar todas as suas dúvidas e ter a sua agenda lotada e faturar muito dinheiro, Diacho. Se vocês aí realmente estavam esperando por esse conteúdo, já queria pedir pra você tá se inscrevendo aqui no canal, deixa aqui o seu comentário, fala aí realmente um pouquinho da sua experiência, se você tem alguma dica, tá? Que você esteja fazendo pra tá atraindo o cliente, né, pra tá realmente trazendo e tendo também a agenda lotada, é sempre bom e a gente, né, ajuda uma a outra. E não esquece jamais de deixar o like no vídeo, tá, gente? Por quê? Like no vídeo, né, o que ele representa? Que o YouTube sempre vai, né, te mandar o conteúdo da gente. Como a gente sabe que, né, agenda lotada é o sonho da maioria das profissionais, independente da área, né, eu preparei aí, eu acho que, oito dicas que eu considero infalíveis, tá, pra tá te ajudando nessa questão. Mas já vou te avisar que a oitava dica realmente é a dica que eu acho que é de ouro do vídeo. Já que a gente sabe que a agenda cheia realmente é sinônimo de faturamento, é sinônimo, né, de dinheiro no bolso, é sempre bom, né, saber aonde a gente vai colocar o nosso dinheiro que a gente fatura, né, vamos dizer assim, né? Porque eu mesma, né, eu já muitas vezes coloquei meu dinheiro em lugares errados. Colocava às vezes no banco e às vezes eu já tava desesperada com tanta tarifa, com tanta coisa, e daí realmente, pô, não adianta você faturar muito, e aí você perde um monte de dinheiro que você não tem nem noção pra onde vai nem pra quem vai, né? Quando a gente pensa em abrir uma conta, né, a gente fica, né, a nossa cabeça acho que entra em parafuso, né, você fica sem saber. Conta salário, conta poupança, conta corrente, conta conjunta, misericórdia, qual conta que eu vou abrir? Ah, e vou fazer conta com cartão de crédito ou sem cartão de crédito, né? Realmente são muitas, né, opções, e na verdade vocês aí muitas vezes estão perdidas sem saber pra onde vocês vão, né? Se você quiser, né, apenas colocar o seu faturamento lá e de repente, né, toda hora sacar, vamos dizer assim, pra pagar alguma coisa, pra fazer alguma coisa, vamos dizer assim, é uma conta pra você depositar e sacar, e daí eu te oriento a fazer realmente a conta salário. Já se você quer fazer, né, algumas movimentações e aí você quer fugir daquelas tarifazinhas, né, que aparecem lá, a conta poupança, né, poderia ser uma ótima opção pra você também. Agora, já quem prefere realmente, né, uma conta completa, né, aquele pacote de serviços, babadeira e não se importa realmente de pagar as tarifas, daí, né, pode abrir uma conta corrente de boa, que vai também super te ajudar. Mas a boa mesmo, a melhor notícia sobre, né, a questão de como você vai cuidar do seu dinheiro seria, né, abrir uma conta banque, né, com a conta banque você tem todos os benefícios, né, de, da maioria das agências bancárias, tá certo? Então daí você vai poder pagar, você vai poder receber, você vai poder fazer transferência, você vai poder fazer pix, receber pix, pagar suas contas, pagar também as parcelas do carnê das suas compras que você faz nas casas Bahia, e isso tudo sem filas, sem burocracia, sem dor de cabeça, rápido, fácil e o melhor de tudo, totalmente digital. Ah, inclusive tem um link aqui na descrição, tá, pra você baixar e, lógico, evidente, né, já tá aí realmente criando a sua conta digital e também solicitando seu cartão. Vamos lá, começando, né, pela dica de tipo assim, você precisa entender a sua capacidade produtiva, tá? O que que seria isso? Você precisa saber quantos clientes você consegue atender num dia, pra que você realmente consiga abrir a sua janela de atendimentos, realmente não ter noção, e às vezes fazer uma cliente esperar demais, atrasar o horário dela, uma vez que a cliente às vezes tem a vida também corrida, e às vezes ela já tá com o tempo dela todo cronometrado, e aí você atrasa a vida dela, gente, ela vai correr de você e, com certeza, ela não vai ficar na tua agenda. Então, já sabe mais ou menos o tempo que você leva em cada serviço, já sabe quantos clientes você pode atender, e aí, ó, você consegue ser ali bem regrada, tá ok? Não pode também ficar cedendo a cliente, que às vezes marca um serviço e chega na hora que quer fazer outra. Agenda é agenda, então você tem que ser muito fiel, muito sagrado. Vamos à próxima dica aí, que seria o quê? Qualidade na abordagem e no atendimento. Eu sempre falei pras minhas alunas, tipo assim, a primeira impressão é a que fica, né? Imagina se uma pessoa te liga, pegou o teu número em rede social, ou alguém passou pra ela, ela já te liga pra que você atenda ela. Aí, né, ela já vai, né, lógico, evidente, esperar um bom atendimento. Tem que saber realmente, né, meio que fazer, acho que o primeiro acolhimento, né, ali por via WhatsApp mesmo. Ser simpática, né, ser solícita, ter paciência pra explicar, pra discriminar preço, pra discriminar serviços, tá? Se você realmente estiver em atendimento e não puder atender naquele momento, procura deixar uma mensagem automática falando. Aos pouquinhos ela vai entender como você realmente é bem comprometida, né? Tipo assim, você não para pra atender o telefone durante o atendimento dela, automaticamente ela vai te amar, porque você também não vai atrasar quando ela estiver sentada fazendo contigo, né? No momento que a cliente veio fazer o atendimento, né, você precisa ser realmente muito cordial, tá? Procurar ser muito honesta quando o assunto for preço, né? Nunca se deixe levar pela aparência, de repente assim, pô, essa cliente parece que tem dinheiro, vou cobrar mais dela. Respeitar, né, a vontade dela, tá? A todo momento, se possível, sempre fazer o que ela quer. Se a cliente se sente bem naquele lugar, tá? Se ela é muito bem acolhida, de repente você tem ali um Wi-Fi pra disponibilizar, você pode oferecer. Uma outra dica é que assim que você terminar o atendimento dela, você já tentar marcar o atendimento seguinte, tá? Já reparou que às vezes a gente vai numa consulta, às vezes médico mesmo, a gente já chega e quando a gente sai, a recepcionista já tem aquela coisa assim, já quer deixar marcado? Então, tipo assim, meio que já a cliente já fica meio assim, ai, tem que marcar próximo, então já marca. Falando, não, porque ó, tá tendo muita procura, entendeu? A agenda tá difícil. E aí você já faz com que ela fique desesperada pra não perder a vaga dela, ela já vai marcar. Outra dica seria o quê? Faz o cadastro da sua cliente. O que que seria o cadastro da cliente? Ah, lembra da fichinha de anamnese? Então, a gente ali pergunta tudo da cliente, né? Na fichinha de anamnese tem que ter o endereço da cliente e o telefone, tá? Eu sempre coloco. Eu ignoro um pouco esses dados pessoais, tipo documentação RG, CPF, isso pra mim não interessa. Mas eu tenho que ter, ó, o telefone da cliente, se possível, dois telefones de contato, tipo fichinha de crediário, dois telefones de contato de algum parente próximo e, lógico, evidente, o endereço dela. E aí o que que acontece? Você já tem o contato dela, né? E aí por via WhatsApp você começa a enviar lembretes, entendeu? Você pode enviar também coisas que você tá trazendo nova, ó, gente, tem esmalte novo, tem serviço novo, ó, fiz um curso. Não faz grupo, porque realmente o grupo, às vezes a cliente não gosta do grupo, mas você pode mandar por lista de transmissão e todas elas recebem. Uma outra dica seria realmente, né, estar sempre atualizada nas tendências do mercado, né? Quando eu digo tendência, gente, tipo assim, às vezes simplesmente cor de esmalte. Se você realmente não procura saber, não se informa, fica ligada nos perfis das marcas, entendeu? Fica ligada também, né, sobre o que que tá rolando no mercado de unhas, se tá vindo gente dar curso, quais são as técnicas que estão sendo utilizadas. Por aí você já mostra realmente pra cliente que você é uma profissional, né, que tá por dentro, né? E tipo, quando ela pensar em te pedir algo, você já tá oferecendo pra ela antes. Sexta dica seria pra você investir na divulgação local. O que que seria, né, investir na cliente local? Seria realmente fazer a divulgação ali, por via panfleto, via carro de som, é, colocar um anúncio teu, cartão de visita, panfleto, nos locais, assim, onde tem mais concentração de mulheres, tipo assim, academias, escolas, né? Que realmente vai muitas mães, tem as professoras, então tipo, é igreja. Escolhe alguém aí do seu bairro, alguma pessoa da tua clientela que realmente tem como espalhar o teu serviço. Eu sempre falo, né, eu até brincava muito. Aquela cliente minha que era a pagodeira, aquela recepcionista da academia, entendeu? E aí, na sequência, vamos falar então na divulgação digital. Hoje em dia, né, a manicure que realmente fala que não tem cabeça pra internet, ah, eu não tenho Instagram, tipo assim, ela realmente tá desatualizada. Lembra que eu falei da atualização, de tá por dentro das tendências? A tendência hoje realmente é o mercado digital. Tem que fazer um videozinho, mesmo que seja rapidinho, um bumeranguezinho da unha que você tá fazendo. E aí você vai tá presente, né, nos locais onde a maioria das pessoas estão, que realmente é no raio da internet, no smartphone. Então, pô, se todo mundo tá o tempo todo na internet, acho que uma grande chance das suas clientes de agenda vir da internet, né, é certa. Como eu falei pra vocês que a oitava dica era muito babadeira, tá? Eu queria deixar pra você aí o seguinte, né, vamos focar em fazer uma promoção, tá, pra suas clientes. Tipo, vamos fazer uma promoção pra cliente poder te marcar. Ela te posta na rede social dela, automaticamente atinge um montão de pessoas que não estão na tua rede social. Ela vai e te coloca no status dela onde estão. As familiares, as amigas. Automaticamente sempre vai ter alguém que vai perguntar, nossa, que unha linda, quem é que faz? Então você pode dar um descontinho pra ela aí simbólico, às vezes de 5, 10%, entendeu? Em cada atendimento. E aí você ainda pode estender um pouco mais. Você pode realmente tá fazendo, tipo, uma promoção pra ela te indicar. Você pode já oferecer alguma coisa pra quem vai postar, simplesmente vai divulgar o seu trabalho. Mas se a pessoa trouxer cliente pra você, aí você, né, favorece ela mais ainda. Eu espero que realmente essas dicas desse conteúdo tenham te ajudado muito, né, e tenha aberto um pouco mais a tua mente. Então tá, né, gente? Já tô vendo que vocês já foram embora correndo pra colocar em prática o que vocês ouviram aqui, né? Beleza, gente. Se você gostou desse vídeo aí, já deixa o seu comentário. Deixa também sugestão pra novos vídeos. Tem mais dúvida? Tá trabalhando na área de unha? Tá com muitas dúvidas na mente, ó, gente? Comenta aqui, ó, que é o melhor lugar realmente pra eu poder ver o que você tá precisando e trazer o conteúdo pra vocês também. E, ó, daqui a pouco eu tô voltando com mais um super conteúdo, tá bom? Obrigadão mesmo por você ficar até o final comigo. E aí I want you so bad And I need you to come back I want you so bad And I need you to come back